As primeiras atividades desse seminário já começaram a acontecer na manhã de hoje e seguem até a próxima sexta-feira. A gente conversa agora com a Dona Odila Rubim Vasconcelos, que é uma das organizadoras do evento. Dona Odila, começando aí, falando dessa personagem principal do evento, né? Quem foi Corpo Santo aí? Perfeito, obrigada pelo momento. O Corpo Santo foi um grande poeta, escritor, dramaturgo, professor, uma pessoa com muita lucidez. Deixou uma obra magnífica, a enciclopédia, ou seis meses de uma enfermidade. Uma pessoa que deixa um legado assim, de louco, não tem nem um pouco, é o que eu digo. Nós somos muito felizes, a Fundação Corpo Santo, completando agora dez anos, e temos neste momento dois grandes eventos, o Seminário Internacional de Corpo Santo e a Bienal Nacional de Dramaturgia Corpo Santo, que vai ser lançada no dia 16, e são dois projetos financiados, patrocinados pela Braskem, financiados pela LIC, e no dia 16 a Braskem completa 16 anos. Então nós temos motivos bons para comemorar muito bem. Então o Corpo Santo foi esse personagem que nós temos, o nosso projeto é justamente potencializar essa obra, expandir o conhecimento sobre essa obra, e o seminário vem justamente para isso. O que vai ser discutido aí ao longo desses três dias no seminário? Então, mesas de debate, workshops, falando justamente sobre a pesquisa, do que, como o Corpo Santo influencia hoje a contemporaneidade no teatro brasileiro, como que a dificuldade de entender e reescrever Corpo Santo, a dificuldade de entender e encenar Corpo Santo, ele não foi fácil, ele nos deixou uma obra bonita, mas ele permite também algumas alterações, algumas adequações. Vamos também tratar da questão da saúde mental. E aí nós vamos ter um painel na sexta-feira à tarde, onde o CAPS, que é de apoio às doenças psicossociais, lá de Triunfo, vai estar participando, inclusive com os atendidos lá do CAPS, a doutora Sandra Fagundes, que foi secretária estadual da Cultura e é do evento Parada do Orgulho Louco de Alegrete, vai estar também, e o professor, grande escritor, Assis Brasil, que todos nós conhecemos e amamos, e ele é nosso membro benemérito da fundação também, muito querido. Como evento, como parte internacional, nós temos o Miguel Ramos, que é da Confederação de Teatro do Porto, de Portugal, e vai nos trazer como ele é estudado na academia, lá além do oceano. E o Néstor Monastério, que é da Argentina, vai nos trazer também a experiência dele, como argentino, como foi trabalhar a obra do Corpo Santo. Então, assim, o nosso evento traz também shows, o show de abertura, com a Cida Moreira, lindo, ela canta e toca muito bem, e o show de encerramento com o Rodrigo Salton. Então, o de encerramento nós vamos fazer de fronte ao teatro, com as ruas interrompidas, um largo maravilhoso lá. A comunidade montenegrina, triunfense, geronimense, enfim, de toda a região, podem estar lá e assistir esse show de encerramento, na sexta-feira, às 20 horas. E nós já conversamos com São Pedro. Tempo bom. Vai estar uma oportunidade boa, então, para participar. Também, ele perguntava, é aberto ao público quem é que pode fazer parte dessas discussões, desse momento? Sim, perfeito. Muito boa lembrança. Nós temos no site www.fundacionculturalcorposanto.com.br um e-mail de inscrição. E, por esse e-mail, a pessoa vai também nos deixar já certo a sua participação, em que momento do seminário, são três dias, às vezes a pessoa vai num dia e não pode ir no outro, e isso vai gerar o certificado. Então, as inscrições são por ali, mas, com certeza, a gente vai dar um jeito de acolher quem mesmo não conseguiu fazer a sua inscrição. Perfeito. Então, muito obrigada pela sua atenção. Que seja um bom evento aí, nesses três dias aí, que São Pedro realmente ajude, né? Vai ajudar. E a gente sabe que Corpo Santo nos olha sempre, nos orienta, e nós, inclusive, mandamos rezar uma missa, na quinta-feira, às 19h, na Igreja Bom Jesus de Triunfo, em que tudo dê certo e tudo corra bem no nosso evento, e que Corpo Santo nos inspire cada vez mais. Obrigada. Muito obrigada. Então, ficou o convite. O evento acontece hoje, amanhã, em sexta-feira. TV Cultura do Vale, a arte está na vida.